Desculpe. Desculpe, pensei que fosse outra pessoa. Ela me deixou aqui falando sozinho. Bela pintura. Você faz sinais? Você lê lábios? Andrew Garfield. Prazer em conhecê-la. Como eu conheço os sinais, eu o conheço porque eu conheci uma surda e namorei com ela. Você é linda. O que foi? Ah, eu te chamei de lobo. Eu aprendi bem pouquinho. Desculpe. 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 Ela é sua? Adorei. Você não quer tomar alguma? Vamos dar o fardo aqui. Eu estou cheio. Ah, oi. Ah, eu vou. Ah, eu vou começar. Ah, eu vou. Ah.